Oi, tem mulher roleira aí? Cadê as mulheres roleiras do Caju Comeu? Agora joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão Na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão Se mora comigo! Que de sono, se rabate, se l'amore, sono e righi E decola precedentelo, se depara no zero Se rabate, se l'amore, sono e che ne so Essa notte que eu te quero, se sei che non sei O que tu te vendo, sono e che ne so Vamo a messa a tudo que me lavo, sono e righi E decola precedentelo, se zo que me zo Para me ver com o neto Ele está de volta, bebê DJ Micael Cardoso, é do interior Essa notte que eu te quero Cadê a mãozinha pra cima? Simbora! Agora joga a mãozinha pra cima E bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão Tem mulher roleira aí? Então vem comigo, ô mulher roleira! Se depara no zero Porque tu te vendo, sono e che ne so Vamo essa notte que eu te quero, sono e righi E decola precedentelo, se zo que ne so Para me ver com o neto, ocla E decola precedentelo, se zo que ne so Vamo a messa a tudo que me lavo, sono e che ne so Agora nós vamos cantar pras mulheres mais gostosas do Brasil Oh mulher roleira Oh mulher roleira Chegando pra cá que eu vou botar cabelo nas teclas Oh mulher roleira Oh mulher roleira Oh mulher roleira Diferente das outras Mulher roleira, diferente das outras Que são nada ouvindo, galego toma o que? E toma, e toma, e toma, toma, toma Ô mulher roleira, ô mulher roleira Vem com caju, com mel, vamos botar cabelo nas teclas Puxa meu patrão, vai Vai na chicota, vai Abre as pernas e senta em cima dela Abre as pernas e senta em cima dela Não é nada disso que você está pensando Não é nada disso que você está pensando É da bicicleta que eu estou falando É da bicicleta que eu estou falando É dura e comprida quando entra faz sangue É dura e comprida quando entra faz sangue Não é nada disso que você está pensando Não é nada disso que você está pensando É da injeção que eu estou falando É da injeção que eu estou falando É da injeção que eu estou falando Não confunde não Entra dura e sai mole vingando Entra dura e sai mole vingando Não é nada disso que você está pensando Não é nada disso que você está pensando É do macarrão que eu estou falando É do macarrão que eu estou falando Puxa meu patrão Tira a camisinha e dá uma chupadinha Tira a camisinha e dá uma chupadinha Não é nada disso que você está pensando Não é nada disso que você está pensando É da injeção que eu estou falando É da injeção que eu estou falando É da injeção que eu estou falando E toma um shot Ai, dança, dança Braço com braço, pança com pança Em cima do imbigo, faz lambança Não é nada disso que você está pensando Não é nada disso que você está pensando É do violão que eu estou falando É da guitarra do Bahia que eu estou falando Ai, puxa meu patrão Aô, que sol mais fuleiro Abre as pernas e senta em cima dela Abre as pernas e senta em cima dela Não é nada disso que você está pensando Não é nada disso que você está pensando É da bicicleta que eu estou falando É da bicicleta que eu estou falando Vai, mete o dedo e dá uma rodadinha Mete o dedo e dá uma rodadinha Não é nada disso que você está pensando Não é nada disso que você está pensando É da bicicleta que eu estou falando É da bicicleta que eu estou falando Esse é o solinho mais fuleiro do meu Brasil Forró da roça é assim, ó Vai, puxa meu patrão Dança, dança, vai Eu falei que ia ser diferente RR Mix, gravando tudo ao vivo E Leão Brandão Quem falou que nós não tem praia? Bora caroci! É Paulo Pires Coração! Segura o foguete! Quem fez peixe, quem não fez, não faz mais Duas gatas no banco de trás E não pode faltar O uísque e preja gelada DJ, me caiu o cartão Paracara, só na contramão Quatro por quatro, no paredão Jet e ciado No engate da danada Se alguém me ligar E der caixa postal Aqui não pega sinal Vem, vem, vem No Araguaia Eu vi o escandalô Da morena bronzulada Que bebe, beija e fica louca E faz amor na feira Isso é paradisíaco Veste, Paulo Pires Segura o foguete Solta o vinte menor Quem fez peixe, quem não fez, não faz mais Duas gatas no banco de trás E não pode faltar O uísque e preja gelada No paracara, só na contramão Quatro por quatro, no paredão Jet e ciado No engate da danada Se alguém me ligar E der caixa postal Aqui não pega sinal Sua chamada está sendo encaminhada Pra caixa de mensagem No Araguaia Eu vi o escandalô Da morena bronzulada Que bebe, beija e fica louca No Araguaia Eu vi o escandalô Da morena bronzulada Que bebe, beija e fica louca E faz amor na feira Isso é paradisíaco Teste, Paulo Pires Segura o foguete Solta o vinte menor Então me short E agora, meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Isso é Rodrigo Silva Segura quem quer o rei Bota a sua irmã DJ DJ Micael Cardoso Aqui a música não para Mandei fazer na Europa Não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro O meu amor passear O meu amor passear Ensinei de tudo Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar da esfera trava Da maré forte do mar E agora, meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Eu quero chamar Papaz Dessa moda comigo Com meus amigos Os gargantas de ouro Chega mais Bora cantar com a gente Rodrigo Silva Ensinei ela a tirar De fuzil Metralhador No combate de uma guerra Será ela a vencedora Ela é de boa gente E família justiceira É a filha do tenente Da marinha brasileira Ensinei ela a tirar De fuzil Metralhador O combate de uma guerra Será ela a vencedora Ela é de boa gente E família justiceira É a filha do tenente Da marinha brasileira E agora, meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Então, Michote Alô, meu amigo Mike Gava Sítios Gava Compras e vendas de café Tamo junto Ela chicota Ela chicota 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 E ser Rodrigo Silva Alvinha Irmã É Rosa, Marieta e Aulerina Eu vou dançar Com essas três meninas É Rosa, Marieta e Aulerina Eu vou dançar Com essas três meninas É Rosa, Marieta e Aulerina Eu vou dançar Eu vou dançar Com essas três meninas E se a Rosa não quiser dançar Vou chamar a Marieta Para ser meu par Quando eu tiver Lá no meio da menina É Marieta É Aulerina Quando eu tiver Lá no meio da menina É Marieta É Aulerina É Rosa, Marieta e Aulerina Eu vou dançar Com essas três meninas É Rosa, Marieta e Aulerina Eu vou dançar Com essas três meninas Juno, Bahia Na guitarra Menina é diferente Voz do Langu Tan Chicota 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 DJ Mikael Cardoso Rock e a música Não para É Rosa, Marieta e Aulerina Eu vou dançar Com essas três meninas É Rosa, Marieta e Aulerina Eu vou dançar Com essas três meninas E se a Rosa não quiser dançar Vou chamar a Marieta Para ser meu par Quando eu tiver Lá no meio das meninas É Marieta É Aulerina Quando eu tiver Lá no meio das meninas É Marieta É Aulerina É Rosa, Marieta e Aulerina Eu vou dançar Com essas três meninas É Rosa, Marieta e Aulerina Eu vou dançar Com essas três meninas Segura a mão de produções Vai tocar na estradinha Chicota, chicota, chicota Sou num bar Sou num bar, sou num bar Tu bebendo, quero dançar Sou num bar, sou num bar Tu bebendo sem parar Sou num bar, sou num bar Tô bebendo, quero dançar Tô bebendo, quero dançar Sou num bar, sou num bar Tô bebendo sem parar Eita, traz cachaça com briga pra nós beber DJ Micael Cardoso É Sebastião dos teclados Pra balançar e remexer Eita, traz cachaça com briga pra nós beber Eita, traz cachaça com briga pra nós beber Eita, traz cachaça com briga pra nós beber Tu bebendo sem parar To bebendo têm no bar Sou num bar, sou num bar Tu bebendo, quero dançar So num bar, sou num bar Tu bebendo sem parar To bebendo, quero dançar Sebastião dos Teclados O novo pisadão de vidas Sou num bar, sou num bar Tu bebendo quero dançar Sou num bar, sou num bar Tu bebendo sem parar Sou num bar Quando tu eu p Charlize Tu bebendo quero dançar Sou num bar, sou num bar Tu bebendo sem parar Eu tô doido, eu tô chapado Até meu pé já tá inchado Da pisada do forró Tô dançando, bebendo marvado Eu tô doido, eu tô chapado Até meu pé já tá inchado Da pisada do forró Tô dançando, bebendo marvado Sou num bar, sou num bar Tô bebendo, quero dançar Sou num bar, sou num bar Tô bebendo sem parar Sou num bar, sou num bar Tô bebendo, quero dançar Sou num bar, sou num bar Tô bebendo sem parar Eita, que pisa Só que forró Amo, bebê Vai, vai, aguilhado e silvão Simbora mais ou menos assim Porra, meu patrão Tira o pé, tira o pé Balanxicota, chicota, chicota, chicota O balançado, meu patrão Os balanços negociam O sereno já caiu Cai, sereno, cai Ciririta pra chegar Cai, sereno, cai Vou gravar aqui de novo Cai, sereno, cai Pra galera delirar Cai, cai, sereno, cai Oro é sereno Aô, Minas Gerais Aô, meu Goiás É bom demais, menina A tática Para a sanfona Para a sanfona Tudo bem DJ Micael Cardoso Eu sou pobre Cai, sereno, cai Vai lá em casa pra você ver Cai, sereno, cai Eu tenho nota de cem mil Cai, sereno, cai Pra fora a cama Pra você ver Cai, sereno, cai Ouro é sereno É sim, vai ver, ó É de Unipop ao vivo Tinha, sereno, cai Merece comer galinha Cai, sereno, cai Um franguinho arruxiado Cai, sereno, cai Bem no fundo da cozinha Cai, poroca, sereno, cai E essa aqui só vê Poeirão com menos soco, meu irmão Xandão Produções Bora mexer com o Tiago e o Jonathan A ouviu Para si Chama Ei, menina, chega e vem pra cá Essa dança nova que chegou para tocar Rebola um pouquinho, joga de ladinho Bora, menina, salve o sapatinho Ei, girl, chega e vem pra cá Essa dança nova que chegou para tocar Rebola um pouquinho, joga de ladinho Vem, 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 vem Vem, chê, dança Fazer você girar Abalar, sacudir E a galera vai curtir Vem, chê, dança Fazer você girar Abalar, sacudir E a galera vai curtir DJ DJ Micael Cardoso Chama 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 do swing Hey, menina, chega e vem pra cá Essa dança nova que chegou para tocar Rebola um pouquinho, joga de ladinho Bora, menina, salve o sapatinho Hey, girl, chega e vem pra cá Essa dança nova que chegou para tocar Rebola um pouquinho, joga de ladinho Vem, 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 vem Mexer, dançar Fazer você girar Abalar, sacudir E a galera vai curtir Mexer, dançar Fazer você girar Abalar, sacudir E a galera vai curtir Mexer, dançar Fazer você girar Abalar, sacudir E a galera vai curtir Mexer, dançar Fazer você girar Abalar, sacudir E a galera vai curtir 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 Diago Jonathan, ao vivo Oh, 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 oh Chama, galera, gostou Boaṇa Mexican Mexer Mexer O É Tchau, tchau. Puxei minha sambona Bebi e ficou doido Bebi pediu dois dedos Caçou e encheu um copo Um copo de cachaça Bebi e ficou bebo Bebi rastou morena Bebi rastou loirinha Bebi dançou forró A noite inteirinha Bebi rastou morena Bebi rastou loirinha Bebi dançou forró A noite inteirinha Bebi rastou morena Bebi rastou loirinha Bebi dançou forró A noite inteirinha Bebi rastou morena Bebi rastou morena Bebi rastou morena Bebi rastou morena Bebi dançou forró A noite inteirinha Puxei minha sambona Bebi rastou morena Bebi rastou morena Bebi rastou morena Bebi rastou morena Bebi dançou forró A noite inteirinha Bebi rastou morena 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 Bebi dançou forró A noite inteirinha Segura mais uma questão certa, irmão É Rodrigo Silva ao vivo Aô, trezin Tiquitão, tiquitão, tiquitão Chicota, chicota Calde, meu bem Moreninha linda Se tu soubesse O quanto padece Quem tem amor Talvez não faria O que faz agora Quem te adora Não tem valor Não vivo sem ti Sentindo eu sei viver Se eu perder, se eu vejo Juro por Deus que ainda vou morrer Não vivo sem ti Sentindo eu sei viver E pro meu destino Apaixonado Quero morrer Tiquitão, tiquitão Segura que eu quero ver, meu irmão É Rodrigo Silva Forró da roça, forró da roça Chicota, chicota DJ DJ Micael Cardoso Moreninha linda Moreninha linda Se tu soubesse O quanto padece Quem tem amor Talvez não faria O que faz agora Quem te adora Não tem valor Não vivo sem ti Sentindo eu sei viver Se eu perder, se eu vejo Juro por Deus que ainda vou morrer Não vivo sem ti Sentindo eu sei viver E pro meu destino Apaixonado Quero morrer Tiquitão, tiquitão Bota no pancário, bota na pancário Segura que eu quero ver Tiquitão, tiquitão É Rodrigo Silva Sou eu, sou eu Segura, Juro Bahia na guitarra Puxa, meu patrão Essa eu quero mandar Pra todas as pecuárias Do meu barril Isso é Rodrigo Silva Vem, irmão Juro Bahia na guitarra DJ Micael Cardoso As andorinhas voltaram E eu também voltei Rosário, velho, nio De um dia que deixei Nós somos a andorinha Que vem e que vão À procura de amor Às vezes volta cansada Ferida, machucada Mas volta pra casa Vem das ruas raras Com grande dor Igual a andorinha Igual a andorinha Eu parto sonhando Mas foi tudo em vão Mudei com felicidade Porque na verdade Uma andorinha Voando sozinha Não faz verão Não faz verão Isso é Rodrigo Silva Vem, meu patrão Bate a porta Bate a porta Segura que eu quero ver Igual a andorinha Igual a andorinha Igual a andorinha Eu parto sonhando Mas foi tudo em vão Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha Voando sozinha Não faz verão Voltei sem felicidade Porque na verdade Porque na verdade Uma andorinha Voando sozinha Não faz verão Puxa, meu patrão Tic-toc, 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 tic-toc Isso é Rodrigo Silva, meu irmão Tem que respeitar a pegada do forró Junto naia na guitarrinha Olha a bala toca do bar cardi Dança, dança O homem é cheio de gozeira Ai, ai, dance Vem, tom e chopp Vem Alô, meu amigo Guiásse Lailontra Supermercado Palmeiras Olha, chicota Chicota, chicota Oi oi Rodrigo Silva vem Vaci lá na cidade, me criei na serra Com minha Mariana, moça lá de fora Um dia eu estranhei os carinhos dela E disse adeus, Mariana, que eu já vou embora DJ Mikael Cardoso Aqui a música não para Eu falei que ia ser diferente Puxa essa pé de bode, menino É gaúcha de verdade, de catorro costado Saúde, assalto, é o bongo de chão, bate e fora Eu vi que tava vendo um caso complicado E disse adeus, Mariana, que eu já vou embora Isso é Rodrigo Silva, menino Ah, senhora Vem, vem, rodamos o dia, me tirou da cama Selou o meu paldinho e saiu o campo afora E eu fiquei danado e saí dizendo Adeus, Mariana, que eu já vou embora Isso é Rodrigo Silva, vem, irmã Guarda a chicota, chicota, chicota E tira o pé, tira o pé Ela não disse nada, mas que escoce nada Será dessa vez que eu tô saindo fora? Segurou a solteira e veio contra mim Eu disse larga, Mariana, que eu não vou embora Oh, mulher valente, menino Tira o pé, tira o pé, tira o pé Vai dar chicota, chicota E ela de zangada foi quebrando tudo Pegou a minha roupa e jogou porta fora Agarrei minha trouxa e saí dizendo Adeus, Mariana, que eu já vou embora Arrô, minha Minas Gerais E tira o pé, tira o pé, tira o pé Pra todas as comitivas do meu Brasil Arrô, minha Minas Gerais E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.